Deixa eu chamar agora uma matéria, a gente teve pela manhã lá no tribunal de júri onde o homem foi julgado, acusado de ser mandante de um crime de homicídio aqui em Mossoró. Mais um caso de crime de homicídio será julgado no plenário de júri nesta quarta. O acusado, segundo o Ministério Público Estadual, é Arthur Micael Silva Franco. Segundo os autos, ele é o mandante do assassinato de Marcos Francisco Dantas e a promotoria vai pedir a condenação por homicídio qualificado. O Ministério Público denunciou um homicídio qualificado, inicialmente denunciou um crime organizado, mas não foi pronunciado, ou seja, não vai vir a júri. O juiz entendeu que não havia provas suficientes para isso. Ele foi qualificado pelo motivo torpe, porque se tratou de uma vingança, onde o atual o réu que vai ao plenário, tiveram os outros, mas o que está vindo hoje ao plenário, ele fomentou intelectual. Nós temos provas científicas, através de interceptações telefônicas, transcrições que foram devidamente autorizadas pela justiça e não resta dúvida, nós temos a localização de onde se deu as ligações, através das verbas, diálogos que não deixam nenhuma dúvida, nenhuma margem de dúvida. Foi uma vingança por um parceiro do crime do réu, que foi supostamente morto pela vítima, mas não é a vítima que está em julgamento. Quem está em julgamento aqui é o Arthur Micael e o Ministério Público vai requerer a condenação no crime de homicídio qualificado. A defesa nega as acusações e desconhece interceptações telefônicas mencionadas pela promotoria. A tese da defesa é a única tese que desde o último julgamento. Eram três acusados, um foi condenado, assumindo a autoria, o outro foi absorvido de nenhuma participação, tal qual o Arthur Micael. Provas robustas, não sei, deve ter lido outro processo que não tenha sido o que eu estou lendo aqui. Então, vamos deixar para os debates e a gente vai antecipar. A gente só quer que o rapaz que teve a sua prisão revogada e hoje está aqui, venha se apresentar à justiça pública, saia pela mesma porta que entrou da frente lá. Ele desconhece, não tem participação, ele não conhecia as pessoas, os próprios réus aqui disseram, o julgamento terou que não conheci-lo, ou seja, não tem nenhum liamo, nenhuma ligação entre Arthur Micael com esse homicídio. A defesa analisou essas ligações? Isso é uma tese ministerial, eu desconheço absolutamente nenhuma participação, interceptação do telefone com o Arthur Micael. Deixando apresentar o que ele tem, se for um outro papel que não esteja nos autos, a gente vai indeferir, vai buscar essa interferência.